bem vindos ao meu canal uma dica rápida aí para você que quer deixar seu celular com a tela ligada a noite inteira sem precisar ficar desbloqueando e serve também para poder usar em alguns aplicativos que necessitam de ficar ligado né que se a tela desliga ele desconecta você vai primeiramente você vai entrar no ícone dos seus aplicativos do seu aparelho você vai em configurações na roda dentada aqui você vai até o final até lá embaixo se não tiver ativo ou a opção programador essa aqui ó que você vai fazer você vai sobre o dispositivo você vai na versão dele e na versão você vai ficar clicando até aparecer a mensagem né apareceu a mensagem ele vai conectar feito isso você volta e vai até o programador que vai já vai estar ativo a opção você vai dar ok a hora que aparecer a mensagem né do acesso dele de no ok você vai e conecta permanecer ativo simples fácil você quer hackear alguns aplicativos ou não quer ficar desbloqueando a tela simples aí mais uma dica para você aí beleza links nas inscrições até o próximo vídeo